Música Paulo Almeida, qual a principal dificuldade que o Santos está encontrando aqui? Acho que para fazer a penetração ali, né? Aí porque o Atlético está bem fechado, né? E a gente está procurando esse espaço. Está um pouquinho difícil, mas vamos ter o segundo tempo todo para trabalhar. Vamos tentar ir por esse bloqueio.